Galera, beleza? Tudo bem? Você que acompanha o nosso vídeo aí, você já deve ter visto o vídeo do nosso jatinho voando em pé, correndo, voando parado. Isso mesmo, galera. Então, esse jatinho caiu, galera. Isso mesmo. Mas eu vou mostrar tudo pra você nesse vídeo aqui, o que aconteceu, o porquê ele caiu, descobrimos tudo e eu vou estar mostrando pra você. Isso mesmo, pessoal. Eu sou o Edson e você está no canal EDS AES. Se você não é inscrito, já vai escrevendo, vai dando seu like, clicando no sininho, porque esse canal aqui tem vários vídeos ensinando, várias dicas, ensinando também como você trazer algumas coisas de fora pro seu hobby. Então é isso aí. Vamos lá e vamos ao vídeo. Fala, galera. Beleza? Então, como eu falei, pessoal, eu estava voando com um jatinho aqui, galera, olha isso, e estava voando com um amigo meu aqui, o Márcio, né? Estava dando umas dicas, o Márcio é um amigão aí, que acompanha a gente, o nosso canal aí, ele sentiu vontade de vir na pista e eu falei, Márcio, vamos encontrar lá e tal. E aqui eu estou mostrando pra ele como o aeromodelo voa em pé, né? Nossa, esse modelinho, galera, é muito da hora esse jatinho, né? E minha esposa que está filmando aqui, percebe que nesse momento eu não estava nem percebendo que ela estava filmando. Olha como é legal esse jatinho. Ele chega bem perto, gira no próprio eixo, é um jatinho muito top. Inclusive a galera da equipe da pista lá ficou tudo achando muito interessante, por quê? Não é um jatinho comum, né? Você vê o gás que ele dá, ele corre bem. Assim, tem tudo em um modelo, né? Ele voa em pé, voa igual o drone, sobe na horizontal, sobe em pézinho mesmo, você consegue pendurar o modelo. Então, assim, é um modelo muito legal. E aqui minha esposa filmando, né? E eu mostrando pros amigos aqui, né? É, pessoal perguntando, um perguntava de uma coisa, outro perguntava de outra. E eu respondendo, né? E lógico, né? Na pista, o legal é isso, pessoal. O legal da pista é a interação de todos, né? É, tá vendo? Teve uma hora que eu pousei e tal, pra mostrar, né? Que realmente ele é tranquilo pra pousar. Então, assim, tava normal, né? O modelo tava voando tranquilo, né? Aí, aqui, de novo, eu subi com ele. E dessa vez, eu tô dando um toque pro Márcio aqui. Falei, ô, Márcio, você quer aprender e tal, tal, tal? E ele ficou meio assim e tal, mas chegou uma hora que ele até pegou pra tentar pilotar um pouquinho, né? E tamo, tamo indo aqui, brincando com ele aqui, né? Tá vendo? Percebe que eu comecei a voar com ele baixinho, depois eu subi mais, fiquei em pé bem pertinho. Tá vendo, galera? Ó, né? Bem pertinho mesmo, cheguei bem pertinho. Olha isso, ó. Olha que legal, galera. Viu? Voa muito bem esse jatinho, muito da hora. Galera, a história desse jatinho é o seguinte. Eu vi um rapaz de Dubai, que é até conhecido, né? Um modelista conhecido lá de Dubai, que eu sigo ele. E eu vi ele voando com isso aí. Eu pesquisando o tempo todo, né? Nos sites, né? Na Banggood, no AliExpress, que é o site que eu importo. E ninguém tinha, né? Esse jatinho. Ó, galera, olha a hora que ele cai. Olha isso, ó. Eu voltei com ele pra frente, tá vendo? Aí, nessa hora, não sei o que aconteceu, que do nada ele virou. Olha isso, ó. Olha a queda brusca, ó. Olha, ele virou e já caiu de lado, ó. Não entendi nada. Olha isso, ó. Olha isso. Rebentou no chão, ó lá. Quebrou vários pedaços, né? E na hora eu fiquei preocupado, né? Eu já virei, né? Rapidinho, né? Falei pra trás da minha esposa e já corri lá. Eu nem sabia que ela tava filmando, tá vendo? E ela foi atrás de mim, né? Filmou os modelos perto, tal, tal, tal. Mas depois ela foi atrás de mim. Vocês vão perceber, tá vendo? Ela filmou. Eu acho que ficou até preocupado. Falei, ah, não vou mostrar que ele deve estar até nervoso e tal. Mas depois ela foi atrás de mim pra mostrar. E eu achei bom pra me tá mostrando pra vocês que modelismo, galera. Não é só coisa boa, né, meu? Não é só aquele voo perfeito. Tem hora que pode acontecer de cair também. Olha aí só. Aí ela foi lá, galera. E ela me aproximando. Minha filha tava comigo também. Essa aí é a minha filhinha. E aí ela perguntou, né, o que aconteceu, tal, tal, tal. Eu também não tava entendendo muito o que aconteceu. É o fato que eu só queria, né, colocar de volta as peças no lugar ali pra conseguir carregar. Tá vendo? Aí eu expliquei pra ela o seguinte, galera. Que aparentemente soltou o motor, né? Depois eu vou estar mostrando certinho pra vocês aí. Tá vendo? Olha lá. Soltou o motor e por isso que aconteceu isso. Tá vendo? E lógico que quando caiu acabou quebrando a hélice. Tá vendo? É... Soltou o motor. Também soltou um plástico, né? Numa parte aí do modelo. Teve... Olha lá. Esse plástico da frente, ele soltou. Ele é colado. E acabou soltando também. Lógico que na hora a gente fica um pouco preocupado. Mas depois eu vi que não aconteceu muita coisa. Eu desencanei. Eu peguei o modelo e fui... Fui lá pro meu carro. Ia lá perguntando se era coisa grave. Eu falei, não. Tranquilo. Dá pra consertar. Inclusive o próximo vídeo eu vou estar mostrando pra vocês aí o conserto dele. O que eu fiz pra consertar isso. Porque eu comprei essa peça que quebrou. De fora. Antes de imaginar que ia quebrar. Eu comprei várias peças sob essa lente aí. Só que não chegou ainda, né? Então eu já tava pensando o que que eu ia fazer pra consertar, né? E que é o que eu falei, né? Inclusive no próximo vídeo eu vou estar... Olha lá. Eu tô mostrando pro amigo meu o que que quebrou, né? Às vezes esse... Meu amigo ele tá querendo comprar um, né? E ele se interessou muito. Muitas pessoas ali se interessaram muito por esse modelo. Porque vão muito bem, né? E aí aqui eu percebi que, como eu falei, não tinha acontecido muita... Uma coisa muito grave, tal, tal, tal. E bola pra frente, né? E aí eu fui... Peguei os outros modelos lá. E comecei a voar, né? E a gente fica sempre ali, né? Todo modelista que faz isso, né? Comenta aí se você também faz isso, né? Quando quer, você fica tentando daquele jeitinho. Mesmo sabendo que você não vai conseguir voar ali de novo, né? No caso aí eu desliguei a bateria. Né? Coloquei o modelo no carro lá. E comecei a preparar outros modelos lá. Pra conseguir voar, né? Aí minha esposa perguntando o que aconteceu novamente. E aí eu falei que aconteceu, né? Que soltou, tá vendo esse isopor aí? Tá vendo? Falei que soltou esse isopor, né? E... Aí minha filha pegou a máquina pra tirar foto, tal, tal, tal. E aí minha esposa fez o quê? Pegou a câmera e foi filmar os outros modelos, né? Tá vendo? Ela foi filmar justamente a decolagem do outro amigo nosso lá da pista, lá, né? Que... Aí o pessoal chega ali em casa e tenta entender o porquê que aconteceu aquilo, né? Que eu falei pra vocês aí. Ela foi lá e filmou a decolagem do nosso amigo lá. Soltou, é, ó. Aqui tem uma alavanca aqui, aqui, ó. Que é o que direcionou o motor. Então quebrou esse pininho, tá vendo? É muito gostoso a pista, tá? Quebrou esse pino e fez com que o motor descesse. Por isso que ele desceu girando. Você imagina, ó. Um motor tá em pé, o outro desce. Ele desce girando e cai de ponta cabeça. Então, o dano foi isso aí, né? Soltou também essa pontinha aqui, ó. Tá vendo? Só que isso aqui só descolou, né? Tranquilo, né? Isso aqui é só eu colar. Não consertei ainda, mas logo vou consertar. Certo? Né? É, os danos maiores foi isso aí, né? Porque ele tem que funcionar dessa forma. Só quando você ativa ele, ele ativa o motor, levanta e abaixa. E também quebrou a hélice, né? Que a hélice é a primeira coisa que quebra, né? Qualquer modelo aí acontece isso. Quebrou a hélice. Isso aqui deu uma leve amassadinha aqui, ó. Muito pouquinho. Mas nada que vai interferir no voo dele daqui pra frente aí. Então assim, é um modelo que voa muito bem. Eu já troquei o servo desse motor, né? Desse jatinho. Eu já mostrei aí. Tem um vídeo aí mostrando que eu já troquei o servo, né? É, ficou melhor, né? O servo também que vem dele é muito ruizinho. Porque não é um modelo barato, é um modelinho caro, né? Então assim, é... Esse vídeo foi mais pra esclarecer, pra mostrar que também pode acontecer. Você vê, é uma tecnologia num jatinho desse, mas pode acontecer. Você vê, do nada, né? É... Querido que seja a fragilidade do material. E aí, do nada fez um jatinho cair de ponta cabeça. Aí foi uma queda bem boa. Achei que tinha arrebentado tudo, mas não. Você viu? Aconteceu um... É... Praticamente nada, né? Reboi Sport 5, que dá pra me consertar. Ou eu tô esperando vir de fora, né? Eu já encomendei, tô esperando vir de fora pra mim. Tá... Consertando aí. Então é isso aí. Isso, galera. O nosso jatinho problema que aconteceu foi esse, né? Vou tá consertando. Vou tá mostrando pra vocês como que eu vou consertar isso aqui. Mas queria mostrar pra vocês a queda dele também, né? Porque eu tô mostrando só voo legal aí. Mas não é só voo legal, né? Tem queda também. E a gente tem que mostrar também as quedas, galera. Então é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Clica no sininho. Já vai dando like. Manda esse vídeo pro amigo aí. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.